Como rios, água no mar, nós somos feitos para buscar a Deus. Como o fogo precisa doar, para que a vela possa brilhar, nós precisamos de Deus. E nossos olhos olham para a luz e se encontram ao de Jesus. As nossas mãos se apegam às Suas mãos. Quando os joelhos caem ao chão, Deus no Seu trono ou coração, nós precisamos de Deus. Como o rio, deságua no mar, nós somos feitos para buscar a Deus. Como o fogo precisa doar, para que a vela possa brilhar, nós precisamos de Deus. E nossos olhos olham para a luz e se encontram ao de Jesus. As nossas mãos se apegam às Suas mãos. Quando os joelhos caem ao chão, Deus no Seu trono ou coração, nós precisamos de Deus. Deus no Seu trono ou coração, nós precisamos de Deus. De Deus no Seu trono ou coração, nós precisamos de Deus. Deus no Seu trono ou coração, nós precisamos de Deus.